E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Reginaldo e eu venho com mais uma dica de mecânica aí pra vocês pessoal, ó Dá uma olhada aqui pessoal, ó Aqui é a mangueira da saída do ladrão aqui do carburador É essa saída aqui pessoal, ó E aí por que que tá vazando gasolina pessoal? Porque a sede, a sede ali do carburador, onde fica a agulhinha ali Ela tá gasta e aí a boia, ela não segura no nível correto E aí fica com esse vazamento aqui É, eu vou fazer a substituição da sede pessoal E vou tá mostrando pra vocês o passo a passo, beleza? Vamos lá Então pessoal É... Vocês vão precisar tá comprando aqui, ó A agulha e a sede da boia Beleza? E aí pra gente tá fazendo a substituição pessoal A gente vai... A gente vai... Vai tirar aqui Vai tá dessa forma aqui, ó A agulha, né? E a sede Vai aqui dentro pessoal, ó Pra quando a boia descer Ela vedar aqui a gasolina Entendeu? E aí tampa o buraquinho aqui e a gasolina não desce Eu vou fazer a substituição aqui pessoal E aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo Pessoal, tem essa ferramenta aqui Que vocês podem tá fazendo É um parafuso com a porca 10 Com essa ferramenta aqui pessoal Vocês vão ter que fazer o seguinte É... Vocês vão ter que rosquear Vou ter que rosquear aqui dentro Do buraco aqui, ó Da sede Rosquear Quando vocês sentirem que desceu tudo O parafuso, ó O parafuso tá lá embaixo, ó Na sede Quando vocês sentirem que desceu tudo Vocês vão apertar aqui Até descer tudo na sede Quando descer tudo pessoal Aí vocês vêm com essa porca aqui, ó Com a contraporca E aperta ela com a chave 10 Essa aqui é uma ferramenta caseira pessoal Mas se vocês... É... Optar por comprar uma É... Tem essa daqui também, ó Essa daqui custa 15 reais É... É até mais... É uma ferramenta até mais fácil pra soltar Ela tem tipo uma espécie de um macho aqui, ó Na frente Que aí ela vai fazer uma rosca Lá na sede E aí vai soltar É... Eu vou soltar com ela aqui pessoal Que a maioria dos vídeos aí no YouTube Tá ensinando a soltar Com aquela ferramenta caseira lá Eu vou... Eu vou fazer a rosca aqui pessoal Vocês estão acompanhando o vídeo aí pessoal, ó Ó Simples, fácil pessoal, ó Aí pra soltar A gente vai apertar essa porca aqui pessoal Com a chave 10 Aí vem aqui pessoal Com a chave 10, ó E dá um aperto na porca aqui, ó Aí a sede vai levantar Tem gente que tira dando pancada Dessa forma pessoal Sai também, mas Às vezes machuca aqui, ó A parte aqui onde vai no carburador Machuca essa parte aqui, ó Onde vai junto aqui E aí fica vazando compressão É... A forma mais certa pessoal De tá soltando É com essa ferramenta aqui, ó Entendeu? É com essa ferramenta aqui Aí vocês... Evitam de dar pancada Porque isso aí é complicado Ah pessoal, soltei, ó Pessoal, a sede saiu aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver, ó Aí pra mim tirar ela daqui, pessoal Eu pego um alicate E desrosqueio ela Aí pra gente tá fazendo A... A montagem da outra sede, pessoal A gente vai... A gente vai tirar ela com o alicate aqui A gente vai tirar essa aqui, pessoal Ó, ela vai fazer tipo uma rosca, ó Tá vendo lá, pessoal? Ela faz tipo uma rosca Porque... Essa peça aqui É tipo um macho Ela... Ela entra fazendo uma rosca Aí prende Aí na hora que a gente aperta o parafuso O parafuso puxa a peça pra cima Aí pra gente colocar, pessoal A gente vai usar a mesma peça Pra tá colocando A gente põe a peça Que a gente quer colocar Aqui no lugar A gente põe a peça que a gente quer Colocar aqui no lugar Acho que peguei a peça errada, pessoal A gente vai colocar a peça aqui, pessoal E aí a gente vai colocar A outra peça Que a gente tirou por cima Colocar aqui na morsa E apertar A gente vai apertar a morsa, pessoal Dessa maneira aqui, ó Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Olha lá, pessoal A pecinha lá Tá empurrando a outra A própria peça aqui, pessoal Que eu tirei A gente coloca ela por cima da outra E aperta a morsa Aí a morsa acaba empurrando ela de volta Se a gente ficar batendo, pessoal Batendo A gente acaba Estragando essa peça aqui Olha como ela ficou lá, pessoal Aí a pecinha vai aqui dentro Olha lá, pessoal Coloquei uma lá Olha lá, pessoal Como é que vai ficar, ó Aí aqui a gente monta A gente monta a travinha aqui, pessoal A gente monta a travinha aqui Da boia aqui, ó E o serviço tá pronto Tá vendo? Na hora aí que a gasolina enche, ó Vai trabalhar assim, ó Tá pra baixo A boia Na hora que a gasolina enche Ela sobe E aí abaixa o pistãozinho pra baixo E a gasolina não passa Quando a gasolina acaba Ela abaixa Aí enche de novo a gasolina E sobe Pra travar E funciona dessa forma, pessoal E aí é assim É... se vocês optarem por fazer Uma ferramenta dessa aqui É uma chave É um parafuso... Parafuso 10 Com a porca 10 Com um pedacinho de... De cano de ferro cortado Com a ruela embaixo E aí quando vocês Rosquear o parafuso Quando vocês rosquear o parafuso Que você sentir que desceu Tudo na... Na sede Aí é só apertar o parafuso Que sai Mas eu opto pra ter As ferramentas certas, pessoal Que aí Quando o cliente Entra na loja Aí não acaba ficando Mal visto, entendeu? Mas é isso aí Se vocês gostaram do vídeo aí, pessoal Dá um like aí Se inscreve no canal Ative o sininho aí Pra tá recebendo Os novos vídeos aí Do canal E é isso aí, galera Um abraço a todos aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo